9 horas e 15 minutos do dia 21 de junho de 2022, equinócio do inverno, o dia mais curto do ano, na qualidade de presidente da CPI destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença da senhora deputada vice-presidente Marta Rocha, do senhor deputado Valdeque Carneiro, dou por abertos trabalhos da sexta reunião ordinária para a oitiva dos senhores representantes da Procuradoria-Geral da LERJ, senhores representantes da Procuradoria-Geral do Estado, dando ênfase à seguinte pauta. 1. Como se sustenta juridicamente que o credor determine a forma de pagamento do devedor no âmbito da esfera pública, considerando-se o pacto federativo e a independência e harmonia entre os poderes. 2. Sobre a ação civil originária, número 2981, síntese do pedido e da decisão, quanto ao Estado do Rio de Janeiro abrir mão de suas demandas no judiciário. 3. Que fundamentos jurídicos poderiam ser invocados para sustentar? 3.1. A utilização como indexador no período compreendido entre setembro de 17 a setembro de 20 do IPCA mais 4. Volto aí na questão de números, é questão de sustentação jurídica. 3.2. A utilização como indexador no período compreendido entre setembro de 17 a setembro de 2020 do IPCA em detrimento do IPCA mais 4. 3.3. A utilização como indexador no período compreendido entre setembro de 17 e setembro e 20 do critério da poupança em detrimento do IPCA mais 4. 3.4. Ao longo do período da dívida, 1998-2022, como sustentar judicialmente o critério da poupança ou simplesmente do IPCA em detrimento do IGPDI mais 6 e do IPCA mais 4. 4. E, finalmente, considerações gerais sobre a dívida pública e o pacto federativo. Então, a gente fez esse roteiro, que foi a síntese das nossas discussões, para que as doutas procuradorias pudessem botar luz jurídica sobre esses temas. Lida aqui a pauta da reunião de hoje, quero registrar a presença do doutor Rodrigo Lopes, da Procuradoria da Alérgia, do doutor Fernando Lopes, representante aqui da nossa assessoria fiscal, do Rodrigo Lopes, representando o nosso FOSPER, do Fabrício Dantas, do doutor Fabrício Dantas, representando a nossa PGE, da Diana Cabral, representando a nossa CFAES, do Bruno Azam, também representando a PGE, do Pedro Bastos Carneiro, representando a CFAES, do Dante Tomás, também representando a Procuradoria da Alérgia, do Ney Ferreira da Silva, representando o Tribunal de Contas do Estado, e da Júlia Figueiredo, representando a nossa Defensoria Pública. Oi, Júlia. Júlia não, doutora Júlia. A sigla da Defensoria não é boa, é DPGE, parece um Departamento Geral de Polícia. Departamento Geral de Polícia Especializada. Está lendo? Por isso que eu, sabe, quando eu digo DPGE, eu preciso pensar... O que quer dizer o DPGE? Bom, feita a leitura dos presentes, vamos iniciar a nossa reunião, porque eu tenho que acabar impreterivelmente até às 11h30, porque hoje nós temos audiência pública na Comissão de Orçamento com a apresentação das Secretarias de Fazenda e Planejamento em relação ao primeiro quadrimestre de 2022, em relação à questão das nossas receitas e despesas. Bom, doutor Fabrício, doutor Rodrigo, quem começa? Doutor Fabrício, já que o senhor é o mais jovem... Mas é, porque eu sou, porque eu sou a mais jovem, não é? Bom, deputado, mais uma vez eu invisto aqui a ordem de salvações para poder saudar primeiro a vice-presidente, deputada Marta Rocha, nosso novo presidente, deputado Luiz Paulo, deputado Maldéfi Carneiro, em nome de quem? Meus saúdos, meus colegas. Aqui presentes, doutor Rodrigo, doutor Dante, doutor Mouradão, Júlia, Fernando, Lélio e demais companheiros da Cefaz. Bom, depois eu acho que de eu ter falado tanto na primeira CPI, parece que eu tenho algumas colocações pontuais para fazer diante do roteiro que o senhor me passou, especificamente em relação aos índices. Mas antes, e endereçando as questões, especificamente contextualizando o problema, eu inverto um pouco também a pauta, para falar antes das considerações gerais, principalmente o que está acontecendo hoje no cenário do federalismo fiscal. Se é que há, se é que há federalismo fiscal. Eu recentemente, um ano atrás, eu fui convidado para dar uma palestra para os professores da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Minas Gerais, a respeito do federalismo fiscal brasileiro. E eu intitulei a palestra de federalismo fiscal fraturado. Porque, assim, e cada vez mais eu me compadeço das críticas do Dr. Rodrigo, bem colocadas aqui na última reunião da CPI, em relação aos problemas da Constituição de 88. A Constituição de 88 sofre de um problema grave, que o Roberto Gargarela chama de populismo moral, ao colocar diversos direitos e não dar ponte de custeio para esses direitos. Ou pior, colocar direitos e obrigações por isentes públicos, e aí eu coloco estados e municípios. Sempre que nós precisamos de alguma ajuda policial, doutora Marta, a gente vai no estado. Sempre que nós precisamos de uma ajuda de saúde, a gente vai no município ou no estado. A União é um ente abstrato. A União é um ente que nos representa, ou deveria nos representar externamente, e nos deveria dar algum tipo de segurança interna. O que acontece é que, cada vez mais, a União concentra recursos e desconcentra despesas. O que a gente está vendo hoje, com essa reforma tributária unilateral do ICMS, e eu chamo assim porque não há outra forma de falar, principalmente depois da Lei Complementar 192, que tira da gaveta uma emenda constitucional que jazia adormecida há mais de duas décadas, a emenda 33, de 2001, que ficou calada, não ficou quieta durante duas décadas em relação ao ICMS de combustível, não à toa, e transforma isso unilateralmente em opções da União, quando na realidade eram opções dos Estados. A alíquota ADPAN-REM, por exemplo, ou seja, a alíquota sobre o litro e não sobre o valor pago, era uma opção constitucional da emenda constitucional 33, dada aos Estados. Porém, na Lei Complementar 192, ela foi tomada por nós. Da mesma forma que a questão do diesel, da mesma forma que a questão do combustível, e da mesma forma que o PLP-18. O ICMS foi um imposto que, ao longo dos anos, muito por conta de uma guerra fiscal que nunca foi combatida pela União, no momento em que a União teve para resolver o problema, ou seja, de fazer a remissão dos benefícios para trás, de reintroduzir os benefícios fiscais e criar regras seguras para novos benefícios, ela não fez. Ela apenas recolocou benefícios fiscais. Ela não fez convergência de alíquotas. De modo que a base tributária do ICMS, que já vinha caindo, caiu mais ainda. E hoje é seguro falar que o ICMS não é igual ao IVA, não é um imposto sobre consumo. Hoje o ICMS tem uma forte silêncio sobre fatores de produção, principalmente energia e combustível. A partir do momento em que você mantém esse ICMS... A partir do momento em que você mantém esse ICMS de uma forma constante e a formação do preço do combustível externo tem cinco variantes, sendo a principal a importação, ou de valores praticados na importação, não só em relação ao preço do barril, mas principalmente em relação à variação do dólar, é óbvio que o valor que se mantém constante não vai afetar diretamente nessa questão. Com isso, deputado Luiz Paulo, a gente vai perder em torno de 10% a 15% da nossa receita. E, deputado Amartha Rocha, a gente não teve nenhuma contra-partida em relação à diminuição de despesas obrigatórias. Aí eu pergunto, como é que isso vai impactar o FUNDEB, doutor Rodrigo? O que é isso? Isso é um federalismo fiscal? O nosso pacto fiscal é, e aí, parafraseando o presidente Abraham Lincoln, um pacto fiscal. Na verdade, é um abraço dos afogados. Então, dentro desse contexto, me parece que qualquer índice seja cobrado pela União, contra a dívida dos Estados, que não seja índices que reponham perdas monetárias, é um absurdo. Então, IGP, DI mais 6, IPCA mais 4, IPCA mais qualquer coisa, tudo isso é um absurdo. Até porque a gente só perde. A gente deve, e a gente tem menos recursos para dever. de modo que eu me sinto até confortável para responder as perguntas que o deputado Luiz Paulo me fez no ofício, ou fez diretamente ao procurador-geral, porque, assim, me parece que nós temos a mesma posição, no sentido de que nós estamos dentro de um federalismo fiscal invertido, completamente invertido, em que aos Estados e municípios aumentam cada vez mais as despesas, enquanto que a União cada vez mais tem uma concentração de recursos e, via de consequência, uma concentração de poderes. E, ao fim e ao cabo, quem paga a conta, deputado Marcia Rocha, meu amigo Rodrigo Leres, doutor Razan, doutor Rodrigo, doutor Dante, doutora Júlia, somos nós, servidores públicos, doutor Valdeque, deputado Valdeque, somos nós, servidores públicos, e sempre somos chamados para pagar a conta, ou os serviços públicos na população, que são cada vez mais vilipendiados, entregues de forma cúmica. Dito isso, eu entro especificamente em relação aos pontos que foram levantados pelo deputado Luiz Paulo no ofício. Então, entrando no ponto 1, como se sustenta juridicamente que o credor determine a forma de pagamento do devedor no âmbito da espera pública, considerando o pacto federativo e a independência dos poderes? Bom, em relação à segunda parte, deputado, eu não, dentro desse contexto federativo inverso, eu não consigo considerar o pacto federativo, porque uma vez entregaram a lei complementar 24 de 75, que é a lei que criou com faixa, para o então ministro Mário Henrique Simons. Ele virou, olhou aquilo, falou aí, unanimidade, ditadura, ele falou, não vou ler mais, eu não acredito em ficção. Então, no meu modo de entender, o pacto federativo hoje no Brasil é uma ficção. E, portanto, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente endereça questões federativas. O tempo que eu passei no governo federal, eu verifiquei que o Estado do Engenheiro sozinho pouco pode. Os Estados é que têm que se unir para combater esse tipo de sistema. Então, portanto, como se sustenta juridicamente, sempre foi através de leis nacionais, leis feitas pelo Congresso Nacional. Especificamente antes da Constituição de 1838 eram leis ordinárias, principalmente depois da lei complementar específica da lei de responsabilidade fiscal, se tornaram leis complementares. E aí, como exemplo anterior à LRF, nós temos a 9496, que consolidou a dívida, e como exemplo posterior à LRF, nós temos uma por ano, literalmente uma por ano. A 148 de 14, a 151 de 15, a 156 de 16, e aí a gente teve um respiro, não, porque a 156 muda em 17, e aí, na pandemia, nós temos a 173, logo depois a 178, logo depois a 181. Isso, obviamente, cria um desconforto federativo, uma insegurança jurídica do ponto de vista de o que se deve, para quem se deve, como se deve, quanto se deve, quando se deve, e como nós vamos pagar, que se refletem, obviamente, em gerações futuras. O planejamento fica completamente torto. Então, essa miríade de leis sucessivas tornam e tornam a dívida pública dos entes federativos um exercício de quebra-cabeças. É um exercício que, infelizmente, torna a dívida pública mais ou menos como o nosso sistema tributário, um carnaval de leis. Dito isso, me parece, deputado, e isso eu tenho muito claro na minha cabeça, que qualquer forma de combater esse tipo de problema passa por uma mudança legislativa ou uma mudança legislativa federal. As tentativas que foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, todas, receberam, paradoxalmente, um tratamento binário. Ou seja, ou bem, o Supremo Tribunal Federal retirava completamente a dívida do deputado de Valdeck, ou bem, ele não tinha inteiramente. E em nenhuma decisão, nenhuma decisão, ele entra no mérito. Então, todas essas decisões são em sede cautelar. Notadamente, após a 148, que nós tivemos aí um interregno de 97, era 2014, em que a dívida foi paga em 13% da receita líquida real, a proporção de GPDI mais 6, 13% da receita líquida real, na proporção de GPDI mais 6, seria GPDI mais 7,5 se nós não tivéssemos entregues bens para privatizar. Como, por exemplo, o Estado de Alagoas, que não entregou e estava em GPDI mais 7,5. O que é, obviamente, não é um pagamento de dívida, é uma sociedade que o Estado mantém com a União, ao passo que essa desconcentração deveria ser inversa. Bom, especificamente em relação à questão das decisões do Supremo Tribunal Federal, nós vemos que, depois da 148, os Estados foram atacar a questão dos juros simples, não seguiram algumas liminares, só que isso não chegou ao plenário. no plenário eles trabalham e sobreveiam a 156. Portanto, me parece que qualquer tentativa de sustentação jurídica que seja segura em relação à modificação dessa sucessão de leis tem de passar por uma mudança de lei complementar e uma mudança de lei complementar federal. Não me parece, deputado Luiz Paulo, deputado Amar, deputado Valdeck, que esse novo regime da 178, da 181, principalmente depois do PLP18, vá trazer algum resultado objetivo. Não me parece que seja razoável esperar de um ente um pagamento de 180 ou 160 bilhões, retirando os encargos de inadimplência, em 10 anos. Isso daria um esforço de 10, 15% do PIB. Isso não é razoável. Por outro lado, você cada vez mais retira recursos dos Estados. Então, me parece que é premente, é engraçado, antes da gente entrar no regime, a gente precisa modificar o regime. Mas é isso, a gente precisa de algo que nos traga algum tipo de segurança e algum tipo de seta segura ou de caminho seguro para que o Estado possa se programar ao longo dos anos para atingir esse pagamento. Passando sobre a questão da ação civil originária 2891. Há um pedido específico em relação à síntese do pedido da decisão quanto ao Estado do Rio de Janeiro abrir mão das suas demandas no judiciário. Bom, a 2891, ela hoje se transforma em 3457. Então, hoje, a ação civil originária 2891 segue sob o número de 3457 e ela hoje não contém nenhum tipo de pedido de que o Estado do Rio de Janeiro abra mão das suas demandas de judiciário. que, inclusive, inclusive, a União, quando nós entramos no regime da 159 de 17, o original, que não é um regime de recuperação fiscal, ela suspendia uma dívida e contava os encargos pelos contratos e não pelo IPCA mais quatro. Então, se a União pagava uma garantia ou uma contra-garantia, a gente pagava um índice que ainda paga para o banco. se isso não é nato ou cívico, enfim, porque a União, como é que a União, quando ela paga para um determinado gestão financeiro, ela se subjuga dos direitos da gestão financeira de receber aqueles juros. Ela não é gestão financeira, pelo menos não deveria ser nos termos da lei complementar 101, nos termos da LRE. a gente não pegou empréstimo especificamente de bancos públicos, a gente pegou empréstimo da União, pegou empréstimo de bancos com garantia da União, portanto, a União paga os bancos e a gente deve à União, não deve aos bancos, e a gente deve dever e aí sim, entrando novamente na questão número um, nos termos de uma legislação complementar. Gostaria de saudar aqui a chegada da deputada Adriana Baltazar. Obrigada, muito obrigado. Enfim, mas em relação a 2891 ou 3457, hoje, ela está com o pedido nosso do Estado do Rio de Janeiro de tutela de urgência incidental, que a gente teve de fazer, porque a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional entendeu que nós deveríamos, o Estado do Rio de Janeiro, desrespeitar para entrar no regime de recuperação fiscal, a lei complementar 193, estadual, 193, e, através de um esforço e orgulho desta casa, a lei complementar 198, que foi promulgada no dia 28 de dezembro de 2021, um esforço e orgulho desta casa em colaboração federativa. mesmo assim, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional entendeu que nós deveríamos baixar um decreto desrespeitando ambas as normas. A Procuradoria Geral do Estado, portanto, se recusou e, como entregamos um parecer enorme, um estudo muito detalhado para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que ficou aí, um mês e pouco, estudando o caso, e entendeu que havia questões jurídicas insuperáveis e, portanto, o Estado não poderia entrar no regime de recuperação fiscal. Questões jurídicas insuperáveis essas, deputado, que foram endereçadas por esta casa, numa lei complementar estadual. No decreto federal baixado para regulamentar a lei complementar 178, havia uma disposição dizendo que as leis de iniciativa do poder executivo estadual ou as leis de iniciativa do poder legislativo estadual deveriam passar pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para escrutínio antes da sanção do governador. Está no artigo 7º do decreto 10.891. A Procuradoria Geral da Fazenda do Estado se insurgiu contra isso e foi ao Supremo nesta CO que a própria Procuradoria Geral do Poder Nacional nos pediu que desistíssemos em 2017. Portanto, reitero, não houve desistência nesta ação. Nesta ação, inclusive, deputado, nos pau. Nós pedimos a exclusão dos encargos de energia em plástico. Além disso, nós pedimos que o Ministério da Fazenda ou da Economia, sei lá como vai se chamar ou se chama hoje, e a Presidente da República se abstivessem de nos excluir do regime e aceitassem o nosso PRF, tendo em vista que a Secretaria do Tesouro Nacional e o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal eram positivos. Então, é aquele negócio. Eu quero pagar uma dívida com o banco. Para isso, eu prometo que eu vou parar de usar um cheque especial. E, de fato, eu arrumo um recurso para que eu não use mais um cheque especial. E aí, o advogado do banco diz, não, espera aí, você tinha que ter falado isso três dias antes do que você falou. Você tinha que, você está falando isso para mim, você não pode mais comprar camisa, você não pode mais comprar livro, você não pode mais comer, porque eu tenho que ter uma garantia. Foi isso que a PGFN fez. A Secretaria da Fazenda Nacional disse que nós conseguiríamos chegar a uma convergência nos dez anos, sabe? mas, a PGFN disse, tudo bem, mas vocês só vão chegar a essa convergência se os treinos que foram encerrados se apliquem também aos servidores ativos, o que foi vedado por essa casa. Foi vedado por essa casa porque tem uma questão de legalidade e constitucionalidade muito duvidosa. enfim, nós insurgimos, fizemos esses pedidos e na decisão liminar, na decisão liminar, o ministro Toffoli, ele sustenta três pontos principais. Primeiro ponto, ele suspende, de fato, na forma do nosso pedido, a exigibilidade dos débitos do Estado com a União pelo prazo de três meses. ele suspende, portanto, os nossos débitos por três meses. Em segundo lugar, ele impede a execução das garantias e contra-garantias relativas ao contrato específico da CEDAI, porque, na época, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, não me conforma muito bem com o Sinônimo, porque toda vez que o Ministério se chamou do Ministério da Economia, não andou muito bem. Então, eu prefiro continuar chamando o Ministério da Fazenda se a senhora me permite, doutora Marta. Enfim, mas, em relação especificamente à questão das garantias e contra-garantias, o ministro Paulo Guedes queria que nós pagássemos o valor da concessão da CEDAI diretamente como dívida, o que, para ele, não ia significar nada, mas, para nós, ia ser um impacto muito forte. Então, nós também pedimos a suspensão disso. E também, ele concedeu, e nos concedeu isso. E também concedeu a proibição de incluirmos no cálculo. Porém, tudo isso ficou, mais uma vez, como eu digo, é muito difícil conseguir alguma decisão de mérito em relação à discussão de dívida hoje no Supremo Tribunal Federal. O Rio Grande do Sul tentou, não conseguiu, Goiás tentou, não conseguiu, Minas Gerais tentou, não conseguiu, Santa Catarina não conseguiu, enfim, é muito difícil. os Estados Unidos, eles nunca tentaram juntos, porque são realidades completamente distintas, mas, enfim, com relação a essa liminar, o ministro Toffoli, então, abriu para um processo de conciliação no qual nós tivemos uma primeira audiência e estamos aguardando, pelo menos, até ontem à noite, estamos aguardando aí uma resposta da Procuradoria da Fazenda Nacional, especificamente da AGU, porque o ministro Bruno Bianco assumiu esse problema diante da impossibilidade de a PGFN de superar essas questões jurídicas tão graves que elas haviam apontado, o ministro Bruno Bianco, então, assumiu o caso e nós esperamos aí, já tivemos algumas finalizações, mas esperamos a efetivação de uma resposta positiva ao longo do dia de hoje. Me parece que é razoável esperar isso. Doutor Fabrício, então, o senhor está nos afirmando que, em relação a 3457, a decisão de mérito do nosso pedido para renovar ao regime, formalmente, apesar do prazo ter se extinto ontem, ainda não há uma decisão formal. Pode ter havido, deputado, juntada de alguma petição até 23,59. Isso pode ter acontecido. É bem possível que tenha acontecido, mas eu não tive ainda ciência formal desta petição. mas espera-se que a União tenha feito isso. Se a União não fez isso, a gente vai entrar nos autos e vamos nos posicionar em esse respeito. Mas a gente precisa esperar um prazo regulamentar que eles, teoricamente, agora, como o código, eles têm até, quase, eletronicamente, eles têm até 23,59, coisa do gênero, para entrar nos autos. O senhor está guardando uma petição para postergar o feito? Ou uma petição... Não, eu estou guardando uma petição que concorde com os nossos termos de acordo ou que... Não, me parece que uma petição para postergar o feito atualmente, como já teve a primeira, e essa primeira nós entramos, mas quem pediu foi a União, quem estava demorando foi a União. Me parece que, se houvesse uma nova petição para postergar o freio de quem deveria entrar, que deveria ser a nós, o Estado. Me parece que a União vai, ou já deve ter feito, algum tipo de sinalização judicial em relação ao nosso acordo. Doutor Fabrício, mas, em relação a essa expectativa, uma petição por parte da União, concordando com as moderações do Estado, as últimas tratativas deram sinais nessa direção? Deram sinais nessa direção. Deram sinais nessa direção, sim. Teve um pequeno problema em relação ao PLP-18, todos nós sabemos, a União ficou reticente, mas como foi ela mesmo que fez o PLP-18, assim, se ela acha que o Estado não pode entrar no regime e o PLP-18 está no colo do presidente, ele que o vete. Não tem nada a ver com a gente, mas me parece que haverá, sim, pelo menos essa é a nossa expectativa, me parece, de repente, até já tem alguma sinalização, mas eu não consigo verificar, tendo em vista o meu compromisso aqui com a CPI, mas eu acredito que venha alguma sinalização positiva, pelo menos assim, nós esperamos que venha alguma sinalização positiva. ultrapassando a questão desta ação, que me parece ser a maior ação hoje, em termos de valor proposta no Brasil, a gente está falando de uma ação próxima de 200 bilhões, eu não tenho conhecimento de uma maior, nem a ação dos roios de petróleo, eu tinha essa magnitude, é uma ação realmente muito expressiva. eu posso depois lhe informar, doutor Fábio, mas eu tenho notícia, já que o senhor falou de petróleo, há um tempo atrás, houve uma grande demanda da União em relação a Estado-Município e que entrou nessa questão de um feito que a União perdeu, com o acionista da majoritaria da Petrobras, e o índice de correção teria sido o IPCA, eu só lembro disso. Não lembro. Eu vou buscar essa ação, que eu acho que eu tenho número em algum lugar. Pode ter sido o Marlin? Pode, eu sei que foi na área de petróleo e ganho. Pode ter sido aquela questão de participações especiais, de prejuízo, que jogam de um lado e jogam do outro, isso também dava um valor expressivo. Inclusive, o Espírito Santo também teve, de Bahia, Marlin, enfim, teve alguma coisa nesse sentido. Com relação ao indexador, compreendido de 17 de 2020, do IPCA mais 4, e aí o senhor faz alguns jogos, tipo, em vez do IPCA mais 4, só o IPCA, em vez do IPCA mais 4, mais só a poupança, em vez do IPCA mais 4, só a Selic, etc. Assim, o mais justo, certamente, seria o índice mais baixo. Seria um índice, assim, a Selic é o que a União paga pelos empréstimos, teoricamente, dela para... Selic é maior que a inflação. Eu acho Selic ruim. A Selic é um ponto percentual, em média, maior que a inflação. Não é razoável. A CDI não é razoável porque é depósitos intrabancários, também não é razoável. Poupança me parece um índice razoável, assim, ou então, é um índice que reflita a inflação, mas aí é difícil, porque como o senhor estava me explicando, inclusive, são índices ou da Fundação Getúlio Vargas ou do próprio IBGE. Portanto, a poupança é um bom índice, me parece um índice bem razoável, mas para isso, deputado, eu não vejo saída judicial segura. Eu não posso dizer aqui na CPI que nós conseguiríamos isso judicialmente, porque a experiência pretérita nos mostra que é difícil. Mas, senhor, ou doutor Fabrício, a gente simulou essas quatro hipóteses propositadamente, porque se a gente vai comprar alguma briga, primeiro administrativa, depois, quiçá, uma briga judicial, a gente deve ter segurança de qual o índice que nos é mais confortável, não só numericamente, como juridicamente. Evidencia-se, no meu entendimento, que seria, inclusive com a sua assertiva, ou a poupança, ou o IPCA puro. O IPCA, porque é o índice oficial de medição da inflação, e a poupança, porque os governos incentivam a população, de uma maneira geral, a poupar e colocar na caderneta de poupança. e remunera por isso. Então, se o senhor, com todos os riscos possíveis, fosse entrar com um pleito administrativo, eu ou judicial, qual seria o indicador de reajuste da dívida que lhe daria mais conforto jurídico? Bom, deputado, deixa eu só fazer um parênteses, eu acabei de verificar, acabei de receber uma mensagem aqui que a União aceitou. Eu não sei os detalhes, mas a União aceitou. Então, a gente diz um aleluia baixinho. Eu não sei quais são os detalhes, mas, enfim, houve um aceite aí da União. Mas, em relação ao índice, que eu tenha conforto jurídico, tem que ter presença legislativa. Eu não consigo, assim, eu não consigo imaginar um pleito, ainda mais em ação civil originária, com risco de sucumbência alto, em relação ao índice, sem que haja uma previsão legislativa. Eu acho muito arriscado. Lembrando, deputado, que nós estamos ainda lutando pelo IPCA mais 4. A gente não tem IPCA mais 4. Em alguns contratos, a gente tem IGPDI mais 6. Já que o senhor levantou essa questão também, por que o número, o ano cabalístico do IPCA mais 4 é 2013 e não 98? Isso eu não sei. Foi a lei do Conselho Comum que colocou desta forma. Mas isso é cabala pura, não é porque... Ou então, é algum ano que resolva o problema de determinados entes federativos. não sei. Não sei. Não sei por que é 2013. Eu, particularmente, gosto mais de 98. Foi o ano que eu fiz concurso para ser na PGE. Eu não gosto. Eu quero que seja 98. Eu não gosto. Mas, assim, a gente tem um fundamento jurídico, me parece, em termos de fundamento jurídico, sendo bem sincero com a CTI, eu acho que nós temos, sim, caminho jurídico para discutir esse índice. porém, eu tenho receio hoje em relação à jurisprudência do Supremo e à formação do Supremo hoje. Só para eu ter uma ideia, na 3457, a gente conseguiu eliminar, porém, sujeito a um acordo. Quando a gente tira os juros simples, o Supremo segura e pede uma lei complementar nova. Quando o Estado de Minas Gerais, por exemplo, isso é um bom exemplo, consegue a suspensão da dívida com 31 liminares, o ministro Barroso, a coisa de um ano atrás, deu seis meses para o... Um ano atrás, é exagero, mas um tempo atrás, deu seis meses para o Estado de Minas Gerais sentar com a União e chegar a um acordo. Então, me parece que há um risco, ou há um receio, ou há, sei lá, algum tipo de... Então, Fabrício, você vai trocar o seu... Mais uma vez. estrangulando a gravação. Já estou no terceiro, eu posso pedir música. Então, assim... O senhor pode pedir a música desde que o senhor cante. Não faça isso, não peça o negócio desse para o bem da CPI. Mas, em relação à questão do índice, essa retroação, essa retroatividade, deputado, me parece que o caminho mais seguro ou o caminho único hoje em relação à jurisprudência do Supremo seria uma mudança legislativa. Independentemente do fato de que nós possamos redigir um estudo econômico, financeiro, jurídico, que nos embase a levar este pleito administrativamente para a União, mostrando aí a discrepância em relação ao que nós deveríamos pagar e ao que nós, efetivamente, temos de pagar. E mais, deputado Luiz Paulo, ao que a gente já pagou. lembrando que a gente está falando de 13% da receita líquida real de 1997 até 2015, que é quando a gente parou de pagar dívida, se eu não me engano. Ou seja, a gente tem um valor expressivo aí que, teoricamente, a gente pode, eventualmente, com esse tipo de atitude, inverter. Mas, assim, por dever de lealdade, eu não posso dizer que nós temos um caminho jurídico tranquilo em relação ao Supremo Tribunal Federal porque a jurisprudência e os precedentes... Tudo bom, deputada? Porque a jurisprudência e os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a esse tema, são divergentes do que nós buscamos. Apesar de eu entender que há uma justiça jurídico-financeira alta nesse tipo de pleito. e a gente pode se preparar para ele. Então, Fabrício, o doutor Fernando Lopes quer lhe fazer uma pergunta. Exatamente. Aproveitando essa questão, essa busca de alternativas e também vislumbrando a possibilidade de um compartilhamento com outros Estados e até a busca de uma tese mais sólida, eu já tinha também conversado com o deputado Luiz Paulo sobre a ideia de que não cabe a incidência de juros numa relação entre entes públicos. os juros têm que ser zerados e até pela experiência. Quer dizer, você tem a generalidade dos Estados hoje com problemas, hoje não, já seguidamente você tem o agravamento da situação exatamente pela incidência de juros e você tem uma tese para defender de que isso é um enriquecimento sem causa da União. eu sei que não existe vamos dizer assim essa situação tipificada em algum dispositivo legal entre entes públicos mas pelo pacto federativo e pela força dessa generalização continuidade e a recorrência ao judiciário e mais regimes de recuperação que nunca recuperam eu acho que isso também é uma tese que pode ter um espaço legislativo federal os deputados que lá estão embora tenham um compromisso seja no campo do governo da oposição todos eles têm seus estados passando atravessando esse problema uma tese que unifique eu acho que de repente o Supremo pode até acolher vamos dizer assim dando um prazo para uma legislação disciplinar um assunto mas vai discutir se a IPCA mais 4 mais 3 mais 2 a poupança você fica cada um pode preferir uma situação o que retroage o que não retroage eu estou separando uma questão são os efeitos retroativos a outra é a discussão de uma tese que é uma interpretação uma lei que pode valer daqui para frente ou pode também retroagir os seus efeitos é ex-tunque ex-tunque eu não sei mas enfim é mais ou menos nessa linha então se se pensa que há espaço para defesa dessa tese hoje não é o pacto federativo hoje é o pacto federativo o pacto são os estados não tem e não tem nenhum cabimento porque não recupera absolutamente nada como já ficou visível a união ela aumenta joga suspende cresce e joga para frente pronto e o supremo também fica abarrotado de liminares e liminares uma tese dessas seria um esforço exatamente não só de direito é uma é uma aberração nessa relação entre entes públicos ainda mais em situações ditas excepcionais que haja qualquer cobrança queria trazer isso aqui a discussão para recolher a opinião das procuradorias sobre essa questão até sobre essa tese mesmo só um minutinho Fabrício queria registrar a presença da deputada Dani Monteiro visto que a presença da deputada Adriana Baltazar já foi registrada pelo doutor Fabrício só elucidar o doutor Fernando Lopes que quando a gente está aqui debatendo o caminho do IPCA evidentemente a gente está escanteando qualquer hipótese da União cobrar juros dos Estados só na mesma linha mas o doutor Rodrigo Lopes tinha pedido aqui uma parte aqui o deputado o deputado foi secretário Fernando Lopes ele faz uma uma tese absolutamente clara e sedutora o problema é que eu acho que essa questão é eu não confio que o STF seja capaz de fazer isso entendeu veja bem aí o problema é vamos dizer assim talvez mais radical eu não confio que o STF seja capaz de fazer isso porque o problema que a gente tem fundamentalmente é o seguinte é a composição do STF ela não é de alguém que de pessoas que estejam preparadas para este tipo de enviar veja bem dois a competência originária que o STF tem para discutir essa briga entre Estado e União foi desenhada lá em 1889 para o problema da divisa entre o Piauí e o Ceará entendeu foi para esse tipo de de quexiúncla não foi para o que nós estamos enfrentando eu estou pedindo licença ao Dr. Farid de falar isso porque me parece isso está muito não é uma questão que a PGE pudesse enfrentar então só por isso que eu eu tenho muito medo de entregarmos isso ao STF porque como ele bem estabeleceu o que ele mostrou é o seguinte o STF da liminar monocrática para tirar a bomba da frente da mesa do ministro para tirar a bomba da frente da mesa do ministro mas eles não vão botar essa bomba no plenário eles não tem condição de botar nunca levaram nunca levaram o problema é que nunca levarão e não levarão essa questão porque eles não vão conseguir enfrentar esse tema sob o ângulo estritamente político porque este é um problema político muito delicado e isso cria uma questão que para eles é insoluto insolúvel é insolúvel eles tem uma jurisprudência que eles mantiveram durante muito tempo que é centrípeta em tirar dos estados atribuições em tudo em tudo vamos dizer em tudo e aí quando vem a pandemia quando vem a pandemia que aí o presidente da república tem uma posição contrária a deles aí eles descobriram que o Brasil é uma federação quer dizer mais ou menos porque não passaram recursos para o Rio não 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 eu estou dizendo de competência eles fizeram uma questão de competência e eles botaram competência para os estados o que que acontece eu não vejo isso que eu quero deixar muito claro eu não vejo que isso possa ser uma questão confiada ao Supremo Tribunal Federal não pode ela tem que ser uma questão vista politicamente nós tivemos um problema político grave grave que foi o seguinte a constituição deu direitos não mexeu na estrutura de centralização ele o doutor Fabrício falou na lei complementar 24 ela é de 1975 do Geisel com o AI-5 do Geisel com o AI-5 com o AI-5 consegue maioria consegue unanimidade com o AI-5 quem é que não consegue unanimidade claro que consegue quem não quem não vota vota contra caça e prende com sorte caça e prende repara aí com sorte então a minha preocupação não é a tese sua a minha preocupação eu concordo quero deixar claro mas eu acho que vai muito além da atribuição da PGE por mais brilhante que a PGE possa ser não chegará lá e dois não pode ser deslocado isso para o STF este é um problema de pacto federativo que tem uma solução necessariamente política infelizmente eu só queria registrar doutor Fabrício eu vou telefonar para a secretaria de fazenda do município da capital porque eu li nos jornais que recentemente o município tomou um empréstimo ao banco mundial que os juros isto é é mais 2,45 aproximadamente eu não sei qual é o índice de correção por isso que eu telefono não é para confirmar inclusive o juro mas de qualquer jeito só o juro é menor que os quatro e tomou agora agora tem uma semana ou dez dias por favor mas se ele deixar de pagar e exercer a garantia da união ele vai pagar mais quatro é uma coisa de mas deputado veja assim todo procurador do estado que passou pela secretaria de fazenda deve uma reverência a doutor Fernando Lopes porque a atuação dele na secretaria de fazenda foi brilhante a tese que ele traz aqui agora é uma tese juridicamente perfeita mas como o doutor Rodrigo falou a gente não tem segurança para levar isso para o Supremo nem a gente nem nenhum dos 27 entes federativos por quê? porque infelizmente é uma questão política e veja deputado Luiz Paulo entrando nessa questão que o senhor falou e o senhor tem toda a razão por que que quando a união paga para mim uma determinada dívida em relação ao banco X vamos botar por exemplo BNP parribais ela me cobra os mesmos juros que o BNP parribais me cobra na hora do empréstimo quando ela pagou tudo bem ela quitou corrige monetariamente até o dia que eu vou pagar ou eu pago em prestações corrigindo com uma inflação que seja uma inflação real e não com juros me parece que nenhum ente federativo tem a categoria de instituição financeira depois da lei complementar 101 para nos cobrar juros assim como um banco um banco quando empresta para um ente público ele cobra juros ele tem que cobrar juros essa é a vida dele ele empresta contra risco quando ele empresta com risco soberano da união esses juros deveriam cair drasticamente tendo em vista que o risco dele só vai existir se o Brasil quebrar e quando a união exerce essa garantia ou por vezes uma contra garantia como no caso da CEDAI a ação não foi suficiente contra garantia é obviamente ela não pode se subrogar dos juros que essa instituição financeira porventura iriam receber e eu iria além dos juros sobre juros é muito mais do que isso e o IPCA mais 4 ele surge legislativamente depois de 20 anos de GPDI mais 6 depois de 20 anos de GPDI mais 7,5 depois de 20 anos de um limite de 13% da receita liquida real lembrando que o IPCA mais 4 está limitado a Selic porém como o deputado Luiz Paulo falou ainda que a união tome empréstimos a taxa Selic ela não reflete ou ela está acima da inflação portanto ela não seria o índice mais justo para cobrar de um ente federativo tendo em vista a cooperação federativa me parece deputado Luiz Paulo que em relação a todas as questões e aí sendo um pouco mais breve do que eu fui da última vez me parece que o doutor Rodrigo sumarizou perfeitamente a questão é uma questão justa é uma questão que tem fundamento jurídico deputado Valdeck porém é uma questão infelizmente de endereçamento político isso não obsta o fato de que nós possamos desenvolver estudos na linha do que o doutor Fernando Lopes falou na linha do que o deputado Luiz Paulo vem defendendo que me parece uma linha bastante promissora para que de alguma forma nós tentemos sensibilizar sensibilizar a união ou sensibilizar nossos deputados federais a modificar esse assunto tendo em vista que a sensibilização dos ministros do supremo tem um componente político muito forte como o doutor Rodrigo acabou de explicar deputado encerra só um minutinho antes de encerrar deputado Valdecker Carneiro quer levantar uma questão por favor eu quero entrar um pouco nesse debate que nós já fizemos em outras sessões desta CPI sobre esta aberração que é a incidência de juros aberração não encontro outro vocábulo para para enfim classificar mas como disse o professor Fernando Lopes sintetizou aqui a tese de uma maneira muito clara e muito enfim bem delineada como só ia acontecer mas essa é uma questão que terá que ser resolvida do plano da política essa é uma questão que terá que ser resolvida se vier a ser resolvida pelo Congresso Nacional pelo Congresso Nacional e aí eu me lembro doutor Fabrício que mais cedo na sua exposição de hoje vossa senhoria falou sobre a necessidade de os estados se articularem na verdade nós estamos falando de uma federação dos estados para enfrentar o pacto federativo o que eu chamei de pânico federativo naquele artigo que eu lhe mostrei viu você falou de um pacto federativo eu chamo de pânico federativo pelo menos pânico para os entes federativos subnacionais então assim e eu acho também deputado Luiz Paulo que os estados poderiam fazer uma articulação com as suas bancadas com as suas bancadas são 27 estados 26 mais o DF todos têm bancadas no congresso nacional então é uma forma de enfrentar essa tese e não há parece que é um consenso em torno dessa mesa aqui que não há nenhuma segurança de que essa tese possa ser enfrentada com êxito no plano do poder judiciário que ela seja enfrentada no congresso nacional aí Luiz Paulo me permita dizer que no que de respeitar o Rio de Janeiro ao nosso estado não me refiro a outros estados a nossa bancada federal é muito silenciosa é muito silenciosa raramente a gente vê um deputado federal abordando essa pauta abordando essa matéria mas ela pode ser ela teria que ser resolvida se é que ela pode ser resolvida do plano do congresso nacional mudando o disciplinamento mudando a legislação aprovando uma emenda constitucional ou seja fazendo algo que pudesse impedir a incidência de juros nas tratativas entre entes públicos como é a questão que a gente está discutindo aqui deputado Valdéia Carneiro eu queria doutor Fabrício levantar uma última questão para passar para o doutor Rodrigo Lopes já falei aqui hoje é dia 21 de julho equinócio do inverno a gente tem que estar muito ligado na natureza viu deputada Adriana Baltazar Júnior desculpe dia mais curto do do ano eu quero dizer com isso que nós estamos a 100 dias das eleições gerais nesse país 100 dias eu não vou estar preocupado evidentemente com uma bancada federal que sob esse tema do estado e é quase muda para não dizer quase surda mas tem muitos futuros legisladores federais que sairão dessa casa tenho convicção disso e o senhor falou que o caminho seguro é uma mudança legislativa entendo eu uma lei complementar federal aí pergunto a vossa senhoria será que não seria interessante no âmbito da CPI a gente fazer uma proposta legislativa pelo menos indicativa do parlamento fluminense e concomitantemente mandar como sugestão escrita para os presidentes da câmara e do senado deputado acho um excelente eu acho um excelente encaminhamento e vou além eu vou além entrando na fala do deputado Valdeque Carneiro a gente passou 20 anos sem mudança da legislação complementar 20 anos desde a 9496 não aconteceu nada na 148 resolveu-se o estoque como eu digo que é o APCA mais 4 limitado a Selic mas os estados queriam mais os estados queriam o que é justo queriam o fluxo foram ao supremo conseguiram juros simples surge a 156 resolvendo o fluxo ou pelo menos endereçando o fluxo como eu já havia falado na outra exposição logo depois surge a 151 retroagindo para o ano carbalístico de 2013 que o senhor não sabe nem eu nem acho que talvez ninguém aqui possa se atrever depois surge a 173 a 159 a 173 a 178 e a 181 por que não a 19 a 200 a 203 a 204 e vou dizer mais deputado Valdeck deputado Luiz Paulo deputado Adani vai ser necessário não tenham dúvidas que vai ser necessário porque IPCA mais 4 IPCA mais delta nunca vai ser suficiente para uma dúvida federativa e vou além esse país conseguiu a estabilização com os estados devendo 13% da receita líquida real porém com isso endereçado na época era factível pagar na época aquilo era factível pagar quando o estado do Rio de Janeiro consegue o investment grade é bom para a União porque o primário do estado do Rio de Janeiro do estado de São Paulo do estado de Santa Catarina do estado de Goiás é o primário da União a União só vai ser investment grade quando seus estados estiverem fortes e não quando ela tiver uma Selic porque assim é inviável do jeito que sobe a Selic a União tem uma dívida interna controlável mas enfim exigir dos estados é perder duas vezes porque se eu gasto bem e eu consigo fazer um primário eu ajudo a União se a União me cobra e me retira esse primário para ela não é nada 20 bilhões da CEDAI para a União não faz nem cosquinha para a gente a gente fecha o ano em positivo isso é muito importante porque gera um primário que aproveita a União e o cálculo do Tesouro Nacional em relação ao primário aproveita o primário dos estados então deputado me parece esse o melhor encaminhamento um projeto de legislação complementar que discuta índices justos índices justos em momento nenhum doutor Fernando eu falo em juros índice justo eu não falo em juros não falo em juros porque juros eu não posso cobrar do doutor Rodrigo deputado Valdeck não pode cobrar do deputado Luiz Paulo porque o deputado Luiz Paulo não é uma gestão financeira por que a União pode cobrar do Rio de Janeiro a União é uma gestão financeira e se o estado do Rio de Janeiro emprestar para o município ele pode cobrar juros não pode isso é natocismo um ente não pode cobrar juros do outro isso só é permitido porque há uma legislação complementar dizendo que pode a partir do momento que essa legislação complementar disser que não pode não vai poder mais assim como há uma legislação ordinária dizendo que não se pode cobrar juros de juros salvo se você for instituição financeira portanto deputado Luiz Paulo e aí eu encerro é bem verdade que a União age com os estados como se fosse um ente financeiro não é assim que ela age é mas assim se ela pode ou não pode é outra questão ela empresta dinheiro para ela mesmo enfim acontece isso a torta e direito banco público empresta dinheiro para a União enfim a gente sabe que isso é uma prática relativamente comum é inclusive Fabrício é só para não cortar essa questão alguns anos atrás o estado quebrado não sei se foi em 15 ele pegou dinheiro do TJ do fundo para depois ressarcir teve juros? não sei deputado eu estava cedido para a União nessa época teve eu acompanhei isso bem porque eu estava na presidência do TJ na assessoria do desembargador Luiz Fernando Iberto Carvalho teve 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 até uma uma rusga complicada entre os dois então os dois poderes você tem esse alguma coisa sobre esse histórico registrado ou não? tenho mas aí eu tenho consigo claramente entregar sem problema mas o índice não era baixo não 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 eu quero ver só como é que se justificou também esse outro absurdo esse outro absurdo mas eu me lembro bem até porque são o mesmo não importa que seja fundo do judiciário é custos e emolumentos em tese é recurso também do tesouro o tesouro o mesmo tesouro emprestando num poder para o outro e cobrando juros é absolutamente inacreditável também por isso que eu me lembrei desse desse feito eu vou entregar se o senhor me permite uma parte rápida é a coisa em 2016 houve os encargos de inadimplência que o senhor conhece muito bem inclusive por conta de uma iniciativa desta casa eu quando assumi na verdade eu não tinha assumido nada nem o procurador geral ele me pediu para estudar isso à noite mas eu me baseei muito num relatório de CPI dessa casa quando a gente glosar isso ou seja passar de débito e isso vai desaparecer sabe qual é o efeito para a união nenhum zero para a união diretamente para a união indiretamente tendo em vista que nós formamos um PIB interno que nós geramos um primário é muito alto é muito alto o estado de Alagoas por exemplo que estava com uma dívida enorme a coisa de oito anos atrás converteu no azul isso se ele pagasse dívida para a união como ele pagava 7,5% GPDI mais 7,5% ele não entregou nada para a união ele ia pagar peanuts para a união quando ele vira em azul para a união tem um efeito absurdo então assim pagar juros sobre juros além de ser ilegal ou financeiramente ruim o impacto macroeconômico é irrisório ou o senhor acha deputado Valdeck que em 10 anos a gente vai pagar 200 bilhões para a união não tem como isso é assim é que nem unicórnio a gente sabe que existe mas ninguém nunca viu é isso agradeço doutor Fabrício passo para o doutor Rodrigo Lopes cumprimento primeiro a todos na pessoa do presidente doutor Fabrício já fez os cumprimentos com muito mais habilidade a questão que eu acho que nós temos que enfrentar fundamentalmente é alguma compreensão dessa sucessão de fatos é o seguinte primeiro lugar o problema nosso com o ICMS é um problema complicado porque o ICMS é o imposto que sustenta o estado e tem uma concepção completamente confusa ele não poderia funcionar num país federal ele foi estruturado entre os estados a partir da da lei complementar 2475 durante o governo militar pelo então presidente Ernesto Geisel que tinha o AI-5 na mão então era claro como eu disse era fácil fazer esse raciocínio pitoresco da unanimidade o que ocorreu a partir daí o ICMS passou a ser importante passou a ser importante como forma de pagamento da dívida como forma indireta de pagamento da dívida e a partir daí surgiram as várias emendas conchonais inclusive especialmente a citada pelo doutor Fabrício que é a 33 que estava dormindo e foi vamos dizer assim ressuscitada pela lei complementar o que que ocorreu pior do que ainda toda essa situação recentemente é aquela decisão naquela de encontro com o FAS né 7174 Fabrício isso é uma decisão monocrática em ação direta de inconstitucionalidade em que o ministro faz na prática uma limitação do ICMS sobre combustível no Brasil todo unificando na marra o ICMS sobre combustível com validade agora a partir do dia 1º próximo dia 1º há algumas questões que são importantes de se compreenderem aí sobre isso a primeira é uma decisão que atende inteiramente a AGU e atende inteiramente uma série de repercussões políticas que se podem imaginar o objetivo claro eu acho que é fácil é conseguir conter o preço da gasolina agora nesse período eleitoral a qualquer custo mas o que a gente vai viver e a gente está vivendo e tem que ser compreendido é o seguinte os estados receberam um sem número de atribuições dispendiosas da construção de 1988 e não houve solução para o pagamento para a receita que pudesse sustentar este sistema um sistema vamos dizer assim social-democrata muito sofisticado no direito mas não na origem do dinheiro ou seja uma coisa não pode ser pensada sem a outra este é o problema e o que acontece então os estados conseguem soluções com a união muito baseados nas suas eventuais bancadas e de forma personalíssima se se pode dizer eu sou um pouco mais vamos dizer radical mas são de formas personalíssimas isso significa dizer eu pessoalmente continuo insistindo que a tese da cobrança de juros qualquer que seja ela é um absurdo numa federação é claro que é um absurdo a ideia de uma federação é a ideia de cooperação entre os entes federativos então é um absurdo que haja isso agora essa solução não pode ser deslocada para o Supremo Tribunal Federal porque não há condição técnica dessa solução ser feita lá quer porque não há formação específica daqueles integrantes para isto não há em segundo lugar a própria origem do dispositivo constitucional porque não há na Constituição de 88 nenhuma novidade exceto o Colégio Pedro II na óbita federal e o ensino da história do Brasil ser essencial está dito na Constituição isso é novo agora o 102 inciso 1 a linha F que é o que dá ao Supremo a competência para solucionar brigas entre a União e os Estados foi feito com base nos problemas demarcatórios que havia durante a Constituição de 1891 era para isso que havia o 102 1F entendeu foi essa a origem ninguém pensou na dívida eles não estão estruturados essa estrutura qualquer que seja ela tem que ser enfrentada pelo Congresso não pode ser enfrentada judicialmente é claro que nós temos as soluções legislativas como proposta sim o doutor Rodrigo Lopes eu tenho visto sucessivamente inclusive no caso específico da lei Candir que no Supremo o ministro Gilmar Mendes foi o relator que no limite ele determina que o Congresso regulamente a matéria ou por emenda constitucional ou por lei complementar e etc e por isso eu pedi para me interromper se você cogita o Supremo e o Supremo cobra do Congresso Nacional uma legislação específica para superar a contradição como no caso da lei Candir e o Congresso se quedou inerte e ele não está recebendo nada de compensação nada zero se esse caminho também não seria um caminho possível porque é um caminho talvez mais rápido do que você fazer um conserto entre as diversas unidades federativas para que o Congresso Nacional se debruce sobre esse tema do seu ponto de vista da rapidez da celeridade o que você acha o que eu vejo basicamente do que eu acompanho do Supremo é o seguinte liminares pode haver agora decisão de mérito nesse sentido ela é muito difícil mas não estou cobrando a decisão que o seu ponto de vista monocrático o Supremo inste o Congresso Nacional a regulamentar a matéria não eu acho que do ponto de vista monocrático dificilmente a decisão seria nesse sentido ela seria mais nesse sentido pelo colegiado esse é o problema eu acho que nós não temos o caminho a via judicial ela pode ser utilizada mas ela tem o problema da sucumbência esse é um dado que não pode não pode ser esquecido que foi muito bem levantado pelo doutor Fabrício porque nesses valores que são há o risco da sucumbência o problema da sucumbência é grande e eu acho que o Supremo ele não tem condição de resolver isto ele não tem condição de resolver essa matéria a solução é legislativa eu acho que a questão tem que ser enfrentada se me permite a partir da posição do deputado Fernando Lopes o secretário o secretário Fernando Lopes por pedido chamado sucessivo idealmente em primeiro lugar que não se pagasse juros se vai se pagar juros que seja a poupança se não for a poupança eu estou lhe falando sucessivamente se não for a poupança que seja IPCA ou seja eu estou falando sucessivamente claro mas eu não vejo que a solução possa ser a questão do estudo que o doutor Fabrício ousadamente se candidatou porque eu acho que isso é um estudo trabalhoso na peça eu não tenho condição de fazer tem que fazer conta eu sei pois é Diana é boa nisso para que não mas para que se tenha ele é um estudo que pode ser pode ser essencial para essa demonstração ele tem que existir para que se possa chegar a essa questão e a gente pode fazer um desafio que eu acho que é o único que a gente tem hoje como argumento é nos outros países federais o equivalente a União cobra dos Estados eu não sei lhe responder eu posso lhe responder em relação a Alemanha tem um estudo muito interessante comparando o que aconteceu na Alemanha pós-guerra com o que acontece no Brasil em relação a centralização é totalmente diferente totalmente diferente primeiro porque na Alemanha o ente central tem uma reputação forte de modo que se o ente regional não paga aí dá um problema sério então eles pagam só que eles pagam o que efetivamente é possível pagar e sem contar um eu vou mandar depois para vocês é um estudo de um professor do MIT chamado Joel Trammell é bem interessante essa tese o ministro Gilmar Mendes vai ficar vai enlouquecer vai enlouquecer é porque na verdade a questão eu só não sei ler no original ele talvez saiba mas o que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso como uma forma de comparação para mostrar que essa loucura que pode representar essa 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 questão dos juros não é essa questão de que forma os juros inviabilizam o funcionamento dos estados e não tem nenhuma lógica como a tese federativa razoável em nenhum país que se diga minimamente descentralizado minimamente descentralizado então eu acho presidente Luiz Paulo que nós só temos a seguinte saída se me permite a ousadia é que se faça o estudo fazendo a simulação como se fosse sucessivamente ou seja desde a melhor tese vamos chamar da melhor tese que seria a do deputado Fernando Lopes mas aceitando porque vamos lá nós temos que ter algum elemento aí talvez de trabalho sucessivamente as outras alternativas eu tenho medo continuo insistindo eu tenho medo de levar isto ao Supremo porque eu acho o seguinte decisão de mérito eu não vejo decisão de mérito eu não vejo decisão eliminar não vai recomendar ao Congresso está certo por mais que o ministro Gilmar Mendes seja o mais o que mais tende a isso até por influência alemã ele é o que mais tende a querer isso eu não acho que essa vai ser uma decisão em medida eliminar o que nós podemos fazer seria em minha opinião um estudo com vamos dizer assim objetivos sucessivos ou seja o melhor objetivo tal e tal e aí em algum momento a gente faria também como um capítulo a questão de como é o pagamento da dívida do ente subnacional para o ente nacional fora do Brasil eu acho que esse é um argumento que pode significar alguma comparação interessante o fundamento jurídico que eu acho que nós teríamos que tratar é o seguinte quando a 148 fala em volta para 2013 isso essa até é uma parte que a atual composição gosta mais que é a história da proporcionalidade eles gostam disso sabe não há um argumento que possa justificar 2013 logo 2013 poderia ser 2012 2012 2011 etc e tal 98 sim chegaremos lá chegaremos onde tiver que chegar mas isso tudo é uma decorrência de se ter a coragem de enfrentar o seguinte o que é a ideia de uma federação e aí eu caio no último tópico que é para encerrar que é o seguinte vai revelar fortemente minha posição ideológica a questão basicamente é o seguinte nenhum ditador na história da humanidade é federalista todo ditador começa a sua ditadura acabando com a federação a violação aos direitos fundamentais é consequência de acabar com a federação não há inversão disso e a pessoa que vocês senhorias estão pensando acabou primeiro com a federação direitos fundamentais demorou para acabar ele fez primeiro o fim da federação para depois acabar com os direitos fundamentais então a primeira questão a segunda a federação é a única cláusula pétrea presente desde o dia desde a construção de 1891 é a única cláusula pétrea desde a construção de 1891 porque se há federação e se há separação de poderes não há como haver o problema dos direitos fundamentais com a federação funcionando e a separação de poderes funcionando não vai haver este outro problema não se constrói um edifício começando pelo quinto andar e as pilastras a base do edifício é federação e separação a federação não foi desenvolvida em 88 e ela está sendo solapada porque ela foi reproduzindo em última análise o critério de 1969 e antes de 67 e uma questão histórica que eu estou aberto ao desafio nenhum ditador começa destruindo o direito fundamental todos começam destruindo a federação a Alemanha era uma federação das mais rígidas em 1932 federação autêntica no nível de descentralização imenso imenso muito grande o que que acabou primeiro foi a federação rápido foi veloz foi veloz não demorou pouco tempo depois vem as consequências naturais doutor Rodrigo Lopes me restou a seguinte questão quando a gente inicia aqui a CPI ainda não vislumbrávamos a questão da mudança legislativa no congresso nacional a gente vislumbrava o primeiro caminho e aí a pergunta a gente fazer uma contestação fundamentada do ponto de vista jurídico do ponto de vista econômico financeiro ao tesouro nacional que é a parte administrativa aí vem a primeira questão essa contestação seria administrativa ao tesouro nacional ou a procuradoria geral da fazenda nacional a primeira questão isso a gente não precisaria aguardar as mudanças eleitorais que vão acontecer a partir de 2 de outubro feita essa contestação se vai ser a procuradoria geral fazendo nacional ou tesouro nacional que o senhor vai me orientar eles podem analisar rapidamente ou não pode também sentar em cima da resposta caberia a assembleia legislativa levantar essa questão ou ao tesouro nacional e a procuradoria geral da fazenda nacional ou essa é uma atividade de contestação típica do poder executivo é isso do ponto de vista da nossa regime federativo unitário bom vamos lá começando pela primeira questão eu acho que qualquer discussão de ordem administrativa terá que ser feita por causa da questão constitucional a ambas a procuradoria da fazenda nacional e a secretaria do tesouro igual porque uma não vai se sentir jungida pela posição da outra com relação a questão de se fazer o questionamento administrativo quem cabe a inicial quem cabe essa inicial administrativa eu acho que seria seria a questão a ser feita pelo poder executivo agora eu acho que a CPI pode um recomendar sim e dois estabelecer critérios fundamentais dessa questão e enviar isto não só para o governador como para o procurador geral do estado ou seja é uma atribuição da CPI e deixaria ao poder executivo a realização dessa questão sugerindo que fosse a ambas eu não vejo dificuldade bom imaginemos que a chefia do executivo por final de governo independente do resultado eleitoral se queda inerte o parlamento poderia vir a tomar essa iniciativa olha deputado Luiz Paulo do ponto de vista judicial eu acho que nossas chances são pequenas do seu ponto de vista administrativo do seu ponto de vista administrativo uma representação que fosse feita pelo parlamento poderia ter um eventual conhecimento ou não ou teria talvez do ponto de vista de um procurador da fazenda nacional a solução de dizer que ele gostaria da manifestação do poder executivo seria uma solução prática estou pensando com a cabeça do procurador nacional estou pensando com a cabeça do procurador da fazenda nacional por último ainda na mesma linha eu não sei se eu já levantei essa questão com vossa senhoria mas já levantei em outras em outros momentos entendo eu já vi outros juristas tendo o mesmo entendimento eu posso entender o que quiser eu sou engenheiro posso errar à vontade os senhores é que tem menos chance de errar mas entendo eu que o poder executivo não é dono do tesouro do estado sem dúvida ele é o gestor do tesouro sem dúvida por delegação constitucional da população fluminense mas o tesouro pertence à população em última análise à sociedade e a todos os poderes na harmonia e do preceito do artigo 2º da Constituição Federal olha se ele não é dono do tesouro e se ele não luta para que o ônus sobre o tesouro seja o menor possível porque o outro poder não poderia fazê-lo olha só a questão seria o endereçamento que nós pudéssemos fazer administrativamente desse tópico a nossa tradição não é assim nós tivemos aqui um exemplo nas CPIs antigas acredito até que o doutor Bruno e o doutor Fabrício não saibam que era o seguinte quebra de sigilo bancário a posição dos 5 TRFs dos 5 TRFs era que a Assembleia Legislativa não podia quebrar quando nós nos deparamos com isso o que nós fizemos o Banco Central dizia que não quebrava o sigilo por ordem de CPI estadual e aí nós fizemos o seguinte nós ajuizamos no Supremo mandados de segurança contra o Banco Central dizendo assim o Estado do Rio de Janeiro precisa do poder legislativo porque é o poder que constitucionalmente é a atribuição da CPI e portanto é o poder que pode representar a CPI na ideia contra o Banco Central ou contra a Secretaria da Receita pelo 102-1-F 11 a 0 eles deram conhecer e quando conheceram por 11 a 0 mataram a jurisprudência dos 5 TRFs aí no mérito foi 6 a 5 mas na preliminar do conhecimento foi 11 a 0 eles mataram a jurisprudência dos 5 TRFs bom essa é a questão que eu estou estabelecendo é presidente eu faria da seguinte maneira a questão administrativa seria endereçada até por recomendação da CPI ao governador e ao procurador geral do estado dentro desta linha a decisão ou não eventual de uma tomada pelo poder legislativo a partir do governador ou do procurador de tomar uma decisão administrativa nesse sentido seria uma questão a posteriori eu acho que a gente poderia fazer até em conjunto para demonstrar uma certa unidade interna do estado como imaginando a cabeça de um procurador da fazenda nacional imaginando a cabeça de um procurador da fazenda nacional a minha posição como procurador da fazenda nacional se eu fosse era dizer o seguinte tem que ser do poder executivo seria o que eu do lado de lá para me livrar da peça para não ter que entrar no mérito faria eu vou me retirar mas além dessas recomendações que a CPI pode fazer eu entendi que o encaminhamento aparentemente pactuado aqui na sessão de hoje é que nós podemos apresentar uma indicação legislativa tanto ao presidente do senado quanto ao presidente da câmara federal uma provocação uma indicação legislativa inclusive um texto um texto não só texto com uma justificativa econômica uma exposição de motivos também uma exposição de motivos lógico para disciplinar a questão da cobrança de juros na dívida pública isso está devidamente anotado deputado bom então argua agora se há aqui à mesa alguém que queira fazer alguma colocação tanto a nossa adulta PGE quanto a adulta procuradoria da LERJ aliás deputado Luiz Paulo eu queria acrescentar que se a gente fizer essa indicação legislativa e nada acontecer até o final desta legislatura que eu acho muito provável eu me comprometo a assumir a tese se lá estiver a partir de 1º de fevereiro do ano que vem até porque se o eu sou combinando com o eleitor e se o senhor não assumir a tese eu vou fazer igual a assombração vou lá puxar seu pé por favor o senhor representante da Fosperja bom dia a todos primeiramente saudar aqui o presidente Luiz Paulo meu amigo Valdeque Dani e todos os representantes aqui o doutor Bruno Razan e o doutor Fabrício Nantas o doutor Fabrício mais uma vez dando um show aqui na apresentação o Rodrigo Lopes sempre sucinto mas direto ao ponto enfim essas apresentações complementares eu queria colocar só duas coisas aqui que me chamaram a atenção o doutor Fabrício falou da questão dos números do que é passado para o estado do Rio de Janeiro o quanto a gente arrecada a questão dos juros que são cobrados e aí pegando o gancho da nossa exposição semana passada vocês terem uma ideia em 2020 o estado do Rio de Janeiro ele arrecadou para a União 232 bilhões sabe quanto que foi repassado para o Rio de Janeiro de transferência 19 bilhões 8,4% sabe onde está isso no site do Tesouro Nacional cisweb.tesouro.gov.br os números são deles em 2021 a coisa ficou pior nesse recorde de arrecadação de 1,78 trilhões o Rio de Janeiro arrecadou 359 bilhões para a União e sabe quanto nos foi repassado 26 bilhões isso nos chega a 7,5% do arrecadado então realmente esses valores que são repassados ao estado do Rio de Janeiro são ridículos na nossa opinião aqui enquanto representantes dos servidores públicos e da FOSPERG e uma outra questão que eu fico com a reticência do doutor Rodrigo Lopes em relação ao STF mas eu também sou muito reticente em relação ao Congresso Nacional fico pensando qual seria a saída porque se não for judicial não for legislativa qual seria porque a gente não pode esquecer que essa dívida pública ela começa com a liberação com o Libera-Geral do Senado nos anos 80 que emitia títulos de dívida imobiliária por exemplo aquela resolução 87,87 e segundo os índices do Federal Reserve Bank que era 20% a taxa de juros então o Senado ele acaba não cumprindo o seu papel de representante do estado e responsável pelo equilíbrio federativo e aí isso se resolve como? nas urnas? já que a gente está no final de uma legislatura eu não sei então eu sou muito reticente com os dois doutor Rodrigo Lopes tanto com o Congresso Nacional quanto com o STF então assim realmente se a gente se o deputado Valdeck aqui eu tenho certeza que ele vai ter um êxito vai ser o nosso representante ela já fica mais calma mas no Senado então só queria registrar esses números aqui e fazer essa reticência enquanto servidor não é um descrédito das instituições mas é um dado histórico e vendo como é que é a atuação e parabenizo aqui as exposições e eu notei bastante coisa aqui para poder passar para os servidores também doutor Rodrigo dentro da ordem não Rodrigo Leles dentro da ordem constitucional vigente a gente só tem três caminhos ou demandar administrativamente ou demandar juridicamente ou demandar politicamente fora isso são trevas como a gente é a favor da luz temos que ir para essas três três áreas apesar do senhor achar que elas não são eficazes como deveriam ser mas eu ainda prefiro essas três hipóteses do que novamente as trevas então não temos muito outro caminho que não seja esse obrigado aos nossos nossa companheira e companheira da secretaria de fazenda alguma questão eu fiz questão absoluta que os senhores estivessem presentes que os senhores voltarão dia 28 para fazer a explanação entre aspas econômica financeira porque uma coisa é o que você coloca no papel e outra coisa é o que você ouve porque um dos objetivos dessa CPI no momento que o Estado está para entrar no novo regime de recuperação fiscal o doutor Fabrício já acenou que a resposta foi positiva mas eu estou acompanhando tudo o telefone está aqui apagadinho já saiu nos jornais a gente considera aqui na CPI que este debate da dívida foi um debate absolutamente insuficiente dentro da discussão do regime de recuperação fiscal e é necessário que os senhores que são representantes aqui a nossa fazenda pública tenham conhecimento de todas essas vertentes e todas essas contradições quer seja sob o ponto de vista político porque esta é uma casa política mas sob o ponto de vista jurídico porque aqui também estão as duas instâncias que em tese porque tudo na vida para mim é em tese eu acho que eu nunca verei alguma coisa e me surpreendo que eu acabo vendo são as instâncias que mais entendem sob o ponto de vista dos nossos preceitos constitucionais e da legislação infraconstitucional que rege essa matéria da dívida pública daí a minha insistência do senhor estarem presente o doutor Azam pediu a palavra não tá doutor Ney doutora Júlia pois não espota o microfone mais perto de você Júlia por favor como eu informei o deputado desde o início da da CPI esse não é o tema de domínio da defensoria pública de vida pública mas estar aqui é muito importante porque enquanto servidora eu acho que o tema é latente é relevante é talvez o único mais importante para o nosso estado no momento e eu acho que hoje deputado chegou-se a um denominador comum muito importante com a fala do doutor Fabrício e do doutor Rodrigo Lopes porque de fato o judiciário não é o caminho mais adequado para discutir qualquer dívida seja dívida de banco acaba que vira o juiz fica enrolando o juiz de primeira instância mesmo enrolando 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 até que o banco senta com o advogado ou com o defensor e fecha um acordo com o cliente e é isso que vai acontecer se for no Supremo agora só uma pergunta deputado que semana que vem parece que a Secretaria de Fazenda vai vir fazer uma apresentação nessa apresentação foi solicitado os novos cálculos com as premissas que foram fixadas aqui não sei só uma pergunta doutora Júlia é uma curiosidade para a gente não é de número eu posso até mandar para a senhora mas está no grupo todas as perguntas por escrito que fizemos a Secretaria de Fazenda o primeiro lote ela já encaminhou as respostas falta o segundo o segundo lote eu vou pedir para a Gabriela lhe passar todas as perguntas que foram feitas da Fazenda primeiro as respostas que já foram feitas estamos aguardando a segunda e exatamente sobre essas questões é que eles vão aqui dialogar para que para que nós possamos ver que brechas ainda ficaram para se for o caso pedir as complementações mas ela vai lhe passar aqui nessa CPI nós temos dois grandes especialistas jurídicos que é o doutor Rodrigo Lopes se o doutor Francisco Dantas assim que está sendo uma grande aula que eu estou tendo aqui mas como o doutor Rodrigo o doutor Fabrício Dantas falou a parte técnica é imprescindível por isso a minha pergunta sim sim porque a gente tem que ponderar as duas juntar os dois os dois lados o lado técnico e o lado jurídico eu não vou pedir nem o doutor Rodrigo nem o doutor Fabrício apesar de eles terem conhecimentos profundos sobre matemática financeira doutor Rodrigo tem preferência até sobre o método hamburguês que o Volte Meire ele fala o método hamburguês mas se formalmente eu pedir isso para eles eles vão dizer não a procuradoria não tem esse mistério eles fazem exatamente a mesma coisa que ministro do Supremo conta não é comigo a minha questão é forma e não o mérito numérico mas eu achei importante doutor que a defensoria mandasse a senhora como representante porque a senhora há de lembrar que quando saiu o doutor Fabrício Dantas o decreto regulamentador da União em relação a lei complementar a primeira instituição que me entregou um documento por escrito em plena pandemia contestando a constitucionalidade de diversos artigos desse decreto foi a defensoria então a defensoria tem um conhecimento do seu ponto de vista jurídico bastante amplo do que que seja o regime de recuperação fiscal as suas diversas leis complementares e o seu último decreto que eu chamo de desregulamentador porque decreto regulamentador para regulamentar aquilo que a lei complementar não trata e não contrariar a própria lei complementar como faz o decreto então é nesse sentido que a gente sai mais preparado o importante doutora Júlia é que cada audiência dessa na verdade todas que já fizemos até aqui faz com que a gente amplie o nosso conhecimento pelas diversas vertentes que os problemas são abordados quer seja a vertente técnica quer seja a vertente jurídica e quer seja a vertente política aqui na semana passada na exposição da FOSPERD com a auditoria da dívida cidadã eles também além da vertente técnica focaram muito nas vertentes políticas de tudo isso que a gente está colocando eu arguo se mais alguém quer fazer uso da palavra deputadas bom então vamos encerrar nossa audiência pública e convido aí não para fazer explanação as procuradorias para na exposição da fazenda que vai ser técnica e com as respostas já possam estar presentes para também se for o caso fazer alguma arguição ou até mesmo solicitar estudos suplementares muito obrigado a presença de todas e todos está encerrada nossa audiência pública de hoje e aí e aí e aí O que é isso?